Bom dia meu amigo, bom dia TV Rio Garças, bom dia a minha querida Aldo Garças. Nós apresentamos a indicação do asfalto do bairro abaixo do antigo hospital e das galerias de águas proviais. Isso nós já estamos repetindo essa indicação que nós já cobramos no ano passado, vendo em vista que a nossa prefeitura tem dinheiro para fazer, então nós estamos aí cobrando e vendo a necessidade do nosso município. Fiz também, baseado na água, que foi a discussão, foi a maior pauta da sessão, fiz também um requerimento ao diretor do DAE para poder vir dar um esclarecimento à nossa população. A gente sabe que não é da agora o problema e quando pega período chuvoso que a chuva se estende mais, anos que chovem mais, o problema é maior. Mas nós não estamos aqui para olhar para isso, não, nós temos que resolver e estar junto com o prefeito para resolver. Eu sou da opinião seguinte, vamos correr atrás da solução. Vamos deixar de discussão e tem que ter solução para esses problemas. E o dever do vereador é isso, é cobrar, porque nós somos cobrados ali fora, então nós temos que cobrar, o papel nosso é cobrar, nós não podemos executar, quem tem que executar é o prefeito. Agora, é importante também a gente sempre deixar claro para a nossa sociedade esse convite e a necessidade dela estar presente nas reuniões aqui da Câmara. A gente tem percebido que os números aqui de munícipes que têm acompanhado é pequeno, mas claro, é sempre importante fazer o convite, né, vereador? Sim, sim, eu quero convidar a toda a nossa população autogarsense para que compareça todas as segunda-feiras, às 19h, na Câmara Municipal de Autogars. Que é muito importante eles virem aqui reivindicar a nós e nós reivindicarmos ao prefeito, ao deputado, porque a função do deputado é a gente correr atrás de dinheiro. Então, hoje, às vezes, nós não estamos... Essa dificuldade de correr atrás do dinheiro, o dinheiro está nos cofres públicos do nosso município, graças a Deus. Então, eu não sei no que está parado ainda, mas com certeza, eu tenho praticamente certeza que o prefeito vai estar resolvendo isso aí, que tem uma Câmara forte, tem uma Câmara que está todo mundo apoiando, está em prol de ajudar o nosso município, né? Então, eu acredito muito nisso.